Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, seu cagão. Vamos, vamos poder descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. O que é isso? Bebo, segue-me. Grandão. Peguei ele. Certo. Vai, bate dele. Não é uma boa ideia, vovô. Merda. Peguei ele. Ei, você derramou minha bebida. Toma. Por mim é quanto? Vamos, rapazes. Parem com isso. É uma festa particular ou posso entrar? Fique à vontade. Acabe com ele. É só isso que você tem? O que você acha que está fazendo? Cara, isso ficou feio de uma hora pra outra. Que merda! É, valeu. Tudo pronto. Cara... Isso está feio. Vamos! Deixa eu me dar um segundo aqui, cara. Tá certo. Pronto pra mais. Valias. Isso é cansativo. Tá bem aí. Tá ferido? Só o meu orgulho. Eles vão precisar de um desentupidor. Vamos. Vamos nessa, Leite. Aqui. Podemos sair por trás. Você está com aparência de merda? Pegue eles. Peguei o velhote. Então é essa. Você está pronto pra ele, garoto? É. Vamos nessa. Ops. Merda. Ah, merda. Vem aqui. Vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei, 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 ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. Fica baixado. Olá, Victor. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero que é meu. Devolve isso. Gatcher! Oh, não. Cala. Não! Idiota! Ah, de nada, sua majestade. Marlon, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê? É... 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 Amém. Beleza. Lá vamos nós. Talvez lá em cima. Deve estar numa dessas caixas. Espere, está aqui. Não, também não é isso. Não, também não é isso. Não, também não é isso. Merda. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Quédate afuera! Pendejo! Bem, lá está ele. Preciso acompanhar ele. Ah, lá está ele. Ah, muito obrigado. Eca! É, estava podre mesmo. Ah, para onde ele foi agora? Onde ele está indo? Ah! 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 O que ele está fazendo? Parece que ele vai subir. Ah, droga! Está trancada. Vou ter que achar outro jeito de subir. Ah! 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 Por que ele se viu ali? Preciso de uma olhada melhor. Olha, não quero te apressar cara, mas dá para se mexer? É que... Tem uma moça me esperando, sacumãe. Sim, senhor. Aqui eu tenho. É assim que se faz. Graças. Adeus, amigos. Ok. Preciso pegar aqui a carteira. Porra! Não dá pra ir por ali. Ele tá passando pelo edifício. Aposto que eu consigo ver ele do telhado. Ok. Oh! Oh, quem é sua amiga? Não posso me perder dele Porra, ali embaixo não vai dar Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira Ok, está bem no bolso dele, é a minha chance Parece que ainda temos algum tempo Tenho uma ideia, podemos dar umas voltinhas por aí Que merda! Solta-me, viejo! Vamos tentar de novo Me solta! Ah, foi o que eu pensei, não tente correr Você está longe de casa, filha? Não me chame assim Seus pais devem estar preocupados É, acho que não Tá bom, assunto delicado Belo roubo lá atrás Você é bom Não sei do que você está falando, por favor Ei, não me chame assim Mas sua técnica é desleixada Está telegrafando seus movimentos Você é louco? É? Você estava me seguindo por toda a cidade Talvez tenha me achado um alvo fácil Mas escolher o cara errado, parceiro O quê? Minha carteira Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia? Vá em frente Claro que... Eles podem perguntar por que um turista de meia idade Está seguindo os jovens por becos da cidade Você é um pivete muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo Enfim... Tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu Tem razão Garoto A carteira Eu tentei É claro que sim Telegrafando meus movimentos, não é? O museu está fechado O museu está fechado Está lá Apoio Está lá Amém. Amém. Porra, garoto. Ô, Victor, olha só quem é. Um vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira. Qual é, filho? Você não tem chance. Me entrega a ela. Agora... O anel. Que anel? Quem você pensa que é, garoto? Você não passa de um pivete imundo e abandonado. Você não é digno de tocar nesses objetos. Que porra você acha que tá fazendo? Ele é só um garoto. Segurem ele! Peguem o garoto! Puta merda. Ele está com o anel! Acolvem a porta! Meu Deus! Ele está indo para telhado. Peguem ele! Está corretado! Quebra isso! Rápido! Solta! Merda! Porra! Porra, quem são esses caras? Há! Quebra! Quem é que é que é que ela está fazendo? Lá! Lá! Onde está o seu pavimento? Lá! Têm esses caras? Lá! Quebra! Lá! 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 Quem é que é que você está fazendo? Não é que é que é que é a sistema? Ele correu pra cá! Nossa! Cai fora, garoto! Pegamos ele! Dá licença, eu tô passando! É o que é esse aqui! Desculpa aí! Pirraime de merda! Opa! O pouco! Vejam o que temos aqui! Tudo bem aí? Por que você tá tremendo? É só fechar os olhos. Não vai doer nada. Não vai doer nada, garoto. Você tá bem, garoto? Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vá em frente. Fique à vontade. Fique à vontade. Se não quer... O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer... Você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel. Ele pertence à minha família. Só tô levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Sei. Não sei como te dizer isso, garoto. Mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom, tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna... Sig Parvis Magna. Quer dizer... Grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1521, quando ele voltou pra Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então... É tipo o internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque é. Tenho certeza que foi demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas índias orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais pra isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele tava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento, mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu tô bem sozinho. É. Obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. E se foram? Ok, rapaz. Ah, Deus. Achei que foi expor um silenciador nisso. Sully, você não tem senso diatral. Certo. Essa barulheira vai trazer os tiros pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada. Tá bom, tá bom. Me empolguei um pouco no calor da hora. Ah, você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapaz. Fica ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que eu morder a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso. Que se importa? Fizemos eles aparecer. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja? Faço. Vamos indo. Vamos, anda rápido, Nate. Merda, que mentice. Por aqui. O que? Vamos. Sério? Vamos, Charlie. Por que parou? Tá, tá. Tá bom, tá bom. Vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. É isso, é isso. É, até que não foi tão ruim. Que merda você tem de errado? Nada, tô bem. Está bloqueado. Esperem, a gente pode passar por aqui. É, é, pode ser. Ou a gente usa um pouco de músculo. Ah, tá aí uma ideia. A parede é alta demais. Aqui, vamos levar essa coisa pra lá. Deixa comigo. Se esforça aí, cara. A gente não tem a noite toda, porra. Valeu pela ajuda. Mexa essas bundas, seus preguiçosos. Beleza, parece que a costa está limpa. Tem que ter mais cuidado com a cabeça, tá sabendo? Boa noite, rapazes. Tudo bem, querida? Ah, parece que o inferno não cuspiu vocês dois. Ah, foi uma beleza, Chloe. Deu tudo certo. Você está quieto demais. O que está pegando? Ah, bom. Charlie pareceu se divertir um pouco demais, por meu gosto. Meus ouvidos estão unindo. Ah, pelo amor de Deus. Ajuda, se tiver alguma coisa entre eles. Parece que eu perdi parte da diversão. É, perdeu mesmo. Foi muito, muito instrutivo. É, engraçado. Tem algum problema? Ah, foi barbada. Tem certeza que não te viram seguindo eles? Sem chance. Então, em que porta se escondeu a Mary Poppins no mal? Atrás daquela ali. A verde. Eles chegaram há séculos e ficou escuro desde então. Acha que ainda estão lá dentro? Bom, eu não tirei os olhos de lá. E ninguém entrou, nem saiu. Ah, acha que isso é realmente necessário? Eles nem estão nos esperando. Não subestime esses caras. Eles não estão de brincadeira. Ei, a gente vai entrar e sair de um anzinho. Bem assim. É, tá certo. Mas qualquer problema, você atira primeiro e pergunta depois, beleza? Cara, eu estava muito tentado a só pegar aquela maleta lá atrás e dar o fora. É, cara, você é mesmo um cara de pau. Confia em mim. Isso não é nada perto do que a gente tem pela frente. Bom, na minha idade é melhor um pássaro na mão, entende? E não disse? Por favor. Só espero que você esteja certo sobre isso. Parece bem calmo. Acham que ainda estão aqui? Bom, a gente não vai arrebentar na porta da frente e descobrir. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Vou procurar uma entrada e conferir. Os três fiquem aqui. Beleza. Cuidado! Está bem aí em cima? É, foi mal. Merda! Merda! Vazio? Espera aí. Para onde eles foram? Não. Para onde é que eles foram? Isso não faz nenhum sentido. Me dá uma mão aqui. É, é, consegui. Alguém está vendo um carro? Por que eu não vejo um carro? Eu não entendo. Merda! Tenho certeza que essa é certa? Sim, a porta verde. Tenho certeza. Nate, estamos perdendo tempo aqui. Aquela merda de pasta está cada vez melhor. Qual é? Eles não podem ter desaparecido no ar, né? Deve ter uma explicação. Vamos procurar por aí. Eles estavam aqui. Dá para sentir o cheiro do escapamento? Marcas de pneu. Ainda húmido da chuva. Parece que o carro dobrou aqui. Ei, olhem isso. Qual é? Você que deve ser o esperto. O que a gente não está vendo? Hum, um tipo de mecanismo? É, pode ser. Quatro pneus, quatro pontos de contato. Sully, fica bem aí. Vocês dois, lá atrás e lá. Certo, todos no três. Prontos? Um, dois, três. E? Bom, tem que ser aqui. Esperem. É a luz? Sully, mira seu feixe na parede. Que nem farol de carro. É uma porra de uma abracadabra. Nate, com quem a gente está lidando aqui? Ah, só tem um jeito de descobrir. Seguimos o carro. Você volta para a van. Vamos manter contato para o rádio. Aviso quando a gente chegar do outro lado, tá bom? Onde quer que seja. Se prepara para tudo. Pode ser uma saída rápida. Sem dúvida. Ela é melhor motorista do ramo, tá sabendo? Foi o que eu ouvi. Bom, acho que a gente concorda que isso é mais do que um pouco estranho. Quem é que dirige embaixo da terra? Bom, deixa eu pensar. Alguém que não quer ser seguido, mas é só um palpite. Espertinho. Parece que furaram direto nos antigos túneis de serviço. E aí, por aqui. Está trancado. Vamos. A gente passa espremido por aqui. Eu acho. Vai na frente, Macduff. Ah, pelo amor de Deus. O que? Vem, Macduff. É, vem, Macduff. Será que dá para ir mais rápido, por favor? Você está bem aí atrás? Sim, sim. Sabe como é? Não sou muito fã de espaços apertados, é só. Só continue andando. Ah, graças a Deus. Quem diabos é Macduff? A sua ignorância não permite? O que foi isso? Eles estão aqui! Eu não estou bem, cara. Valeu. O túnel está bem embaixo de nós. Pelo menos ainda estamos no caminho certo. Nossa. É uma descida e tanto. Cuidado. Está escorregando. Tem mais, Davis, para o chão. Espera até eles chegarem bem perto. Certo. Pronto quando você estiver. Por aqui. Nossa. Você esqueceu como se atira? Ei. Tem uma passagem lá em cima. E uma escada. Cuidado. Lá vem. Lá vem, cara. Parece que tem um tipo de portão aqui. E você, Hunter? Uma ajudinha aqui. Claro, deixe comigo. Lá vem. Vamos. Lá está a altura de novo. Mas é longe demais para pular. A gente vai quebrar o pescoço. Merda, não tem saída. Aqui embaixo. Porra, onde a gente está indo agora? Mas que porra... Charlie, com quem a gente está lidando aqui? Não sei, cara, mas seja quem for, eles são extremamente esquisitos. Olha o trabalho em ferro. Deve ser vitoriano, talvez mais antigo. Ah, todas essas coisas estão enferrujando há séculos. Talvez a gente consiga por aqui. Não tem como a gente mexer nisso. Acho que não. Espera. Tem um contrapeso lá em cima. Parece que está preso. Um de nós devia subir lá e ver se consegue remover aquilo. Boa ideia. Adivinha quem? Ah, merda. Ah, merda. Quase lá. Deve funcionar? Tá vendo nós? Vamos. 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 Vamos com calma. Vamos com calma. Beleza? Passamos. Que merda de lugar é este? Merda, pro chão! O que foi isso? Que porra tá pensando? Ei, lá está o carro de Marlowe. Certo. Daqui pra frente, nada de armas. Vamos. Vamos pra cima. Ah, cara. A gente deve ter errado o caminho em algum lugar. Essa é a estação Kings Cross? Fique parado. Muito bem, cara. Grande garoto. Que merda de lugar é este? Nunca vi nada assim. Um tipo de estação de trem, coisa assim. É, é. Mas deve ter quase 200 anos. Meu Deus, quando a gente pensa que não pode ficar mais estranho. Daqui a pouco. Tchau. Vai. 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 Está onde? Vai. Vai. Não, 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 pela porta não, eles devem estar lá ainda. Tem razão. Aqui por cima. Silêncio, Nate. Ei, por aqui. Não, 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 sério. Quem são essas pessoas? Não estou interessada em suas desculpas. Ele era um porra louca e você devia saber disso. Sim, é lamentável, Suss. Não é lamentável, é desleixado. Seu erro de avaliação poderia ter nos custado tudo. Quatrocentos anos de buscas. Finalmente, o segredo de Drake será revelado. O que é isso? Eu não entendo. Isso é falso. O quê? Não é possível, eu mesmo conferi. Esse não é o anel. Sério? Peguei ele na mão, vi ele colocar no pescoço, isso não faz sentido. Fomos enganados. Qatar. Vocês fiquem de guarda e atentos. Podem ter seguido a gente. Vocês venham com a gente. Encontrem eles e me tragam o anel. Eu não quero saber como. E aí, o que é que é que você vai fazer? Olhe essas coisas. Nate, concentra-se. Não temos muito tempo aqui. Tá. Tá. O que você está? Meu Deus, sabe o que é isto? É um livro. Tem um monte aqui, é uma biblioteca. Não é só um livro, espertinho. Pertencia até Lawrence. Lawrence da Arábia? Sim, sim, sei quem é assim. Foi enviado para o correio de Dorsey no dia do acidente de moto. 13 de maio de 1935. Devem ter matado ele assim que conseguiram isso. Eles? É, eles, eles, eles. Seja lá quem for. Ah, que monte de merda. Foi um acidente. As testemunhas viram um carro preto atropelar ele na estrada. Pessoal. O quê? Então foi uma grande anuação? Talvez. Nate. O quê? Aquela coisa que você espera há 20 anos. Certo. Lá vamos nós. R, O, D, 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 C. O que é isso? É, não, é. Roça da doçura. O quê? Shhh. Ah, para, Roça da doçura. Tá de sacanagem? Sem ofensa, cara. Mas seu ancestral era um grande otário. Carinha a boca. É um anagrama. Corça dourada. A Corça dourada. Návio de Drake. Sim. É uma pista. Tem que ser alguma coisa escondida nessa sala. Tá certo. Espalhem-se. Vejam o que encontram. Que porra a gente está procurando mesmo? A Corça dourada. Bom, podia ser um modelo. Talvez uma pintura. Bom, e por que você acha que ela está aqui? Tem que estar aqui. Bom, quem saiba pode estar até na abadia de Buckland. Oh, merda. É uma armadilha. Eles estão aqui. Protege-se. Ah. 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 Meu Deus. Eu estava certo. Ele foi para a Arábia. Cara, uma ajudinha aqui seria bom. Vamos, Net. Vamos nessa. Que porra está fazendo aqui? Pega o diário e o decodificador. Peguei. Vai. Vai. Estamos ficando sem munição. Pegue as armas deles. Ah. Merda, estão em todo lugar. Me cura. Podem chato. A gente precisa sair daqui. Continua andando para frente. Vamos achar uma saída. Você está morto? Ah, que legal. Vamos, a gente precisa continuar andando Cuidado, Nate, esse lugar está cheio deles Cuidado, Nate, esse lugar está chegando Cuidado, Nate Ei, tem uma escada Vamos, rápido Vamos, rápido Vamos, rápido Gunter, onde é que a gente está? É a estação North Atwood, vamos Vamos Chloé, está me ouvindo? Estamos saindo de antigos e sem uma pedra Não tem tempo para... Vamos, rápido Vamos, rápido Vamos, rápido O que está acontecendo? O que está acontecendo? Espera, fecha a bola! Pra trás, pra trás! Vamos, vamos! Vai, 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 vai! Pode vir! Entra! Vai, vai! Então, o cara diz... É bom fazer cócegas no meu também, porque tem que pegar aquela porra. Saúde. Há um trabalho bem feito. É. Vai se juntar a nós, querido. Claro. Claro. Bom, o mapa prova. Drake não ficou de onda nas Índias Orientais por seis meses. Ele navegou direto por elas até a Arábia. Certo. É aqui que fica interessante. Vê essa marca? Essa é a assinatura de John Dee. Quem chama John Dee? John Dee. Um dos conselheiros mais próximos da rainha Elizabeth. Todo mundo sabe disso. Tá, tá. Ele era um grande matemático e navegador. Muito à frente do tempo dele. Provavelmente foi ele que inventou isso. É. Levava a sério o ocultismo. Quer dizer, de um jeito realmente... Ele ensinava todas as cartas para a rainha com este símbolo. Querendo dizer que eram os olhos dela. O 007 original, tá vendo? 2O7. Não é muito relevante. Então, foi John Dee que enviou Drake para a Arábia? Parece que sim. De Elizabeth. De Valsinger. Ótimo, mas... Pra quê? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? É aqui que entra a T.E. Lawrence. Antes de Lawrence se tornar Lawrence da Arábia... Grande filme. Ele era arqueólogo. Mesmo quando era só um garoto, tinha obsessão por história. Tudo a ver com cavaleiros e cruzadas. Ele viajou pelo mundo inteiro documentando todo o local de cruzada que encontrava. E tá tudo aqui. Agora eu me perdi completamente, garoto. Que porra isso tem a ver com Drake? Eu estou chegando lá. Depois da guerra, Lawrence disse que se ele um dia voltasse para a Arábia... Seria para procurar um lugar que ele chamava de Atlântida das Areias. A lenda aparece várias vezes com nomes diferentes. O bar. Irã dos Pilares. A cidade de Latão. Mas a história é sempre a mesma. Ah, uma cidade de riqueza imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. Engolida para sempre nas areias do deserto de Rubalcali. Bem aqui. Gostei da parte da riqueza imensurável. E você acha que é isso que Elizabeth e Dee estavam procurando? Claro. E o mais importante, é o que Marlowe está atrás. Então, pera aí. Se Drake estava numa missão da rainha para encontrar esse lugar... Por que todo segredo? Quer dizer, parece que ele passou um trabalhão para esconder o que encontrou... Até de sua majestade. Não sei. Desculpe, o que foi isso? Não, espera um minuto. Porque se você se lembra da última vez que ele quase deu a volta ao mundo... Procurando uma cidade perdida, as coisas ficaram um pouco mais do que arriscadas. É, mas desta vez a gente tem uma vantagem. Quer dizer, Drake só tinha metade das pistas. Lawrence só tinha metade. Nós, as duas. E Marlowe não tem nada. Pequeno problema. O deserto de Rubalcáli. Mil quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. E mesmo que a gente soubesse onde fica, e não sabemos, morreria tentando. Só... Esperem aí. Estão vendo esses símbolos aqui? Sim. Parece escrita sabática. É escrita sabática. Certo. Os cruzados estavam procurando a mesma cidade perdida mil anos atrás. Mas de todos os locais que Lawrence documentou, só dois estão marcados com esses símbolos. Um, na Síria. E outro, na França. Não. Vocês dois vão pra Síria. A gente vai pra França. Olha, a gente segue essas pistas e acha a cidade perdida de Lawrence. Tenho certeza. E depois? Como é que a gente vai atravessar mil quilômetros de deserto intransitável? Bom, fica no meio do deserto. Então, tecnicamente, seriam 500 quilômetros. Olha, eu não sei. A gente dá um jeito. A gente queima essa ponte quando chegar lá, tá? Exatamente. O que vocês acham? Foda-se. Vamos nessa. Nossa. Como é que você aguenta o cheiro? Bom, a gente se acostuma. Como qualquer coisa. Que porra é essa? Não. Parece que a gente vai a pé pelo resto do caminho. O quê? Deixe com você achar uma selva no meio da França. Bom, com certeza estamos no caminho certo. O chateau deve ser por aqui. Não muito longe. Vamos. É. Não muito longe? Com você, nunca sei se isso significa meio quilômetro ou vinte. Como aquela vez que você fez a gente se perder no Peru. Você quer mesmo falar do Peru? Você ainda está botando a culpa em mim. Eu tinha quinze anos, Sully. Se eu soubesse que quando conheci você, ficaria na cadeia por um ano. Você foi naquela direção por conta própria, caso não tenha esquecido. Além disso, eu tirei você de lá, não foi? Eu sempre livro a sua cara. Eu acho que não quer dizer por dentro a toda a toda a Mãe... ...